Olá pessoal eu sou Espartino e Dark e bem-vindos a FIFA! Ora estamos de volta ao Ultimate Time! Não, não estamos! Estamos de volta à nossa caminhada aqui com o Hunter! Vamos ora já aqui jogar o nosso Atlético de Madrid! Vamos jogar aqui contra os Lianes! É o clube desportivo de Lianes! Jogar como Hunter como é óbvio! E vamos aqui fazer mais um joguinho ou dois ou três não faço ideia depende de como correrem! Eu não sei quantos jogos aqui ainda falta! Isso nunca mais acaba caraças! CP6, vence o conjunto, perde sozinho! Claro então a equipe é que interessa pá! Ah perde sozinho? Não gosto disso! Não gosto disso! Quero ganhar tudo! É um grande jogo! Vamos ver como é que corre! Ok, os últimos jogos até tem corrido... até tem corrido bem! Aqui com o nosso amigo! Aqui eu! Boa! Muito bem! Que isso! Estúpido! Ui! Quase ficámos com a bola! Haca merda! Bora Hunter! Pressiona os gays! Olá! Pressiona! Os gays são tão tranquilos de fita! O Filipe, ouviu! Ah! Que isso! Boa posição! Eles trabalham muito bem essa atácore! Está ali! Olheu! 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 Ah! Que estúpido! Não passas-me logo a bola! Não passas-me logo a bola! Não passas-me logo ao pé essa bola! Ganhou! Ganhou! Olha aqui eu! Olheu! 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 Os gajos fecharam bem, os gajos fecharam bem. Pressiona, deixa jogar. Boa. Balinha. Ah, então, foi balinha. Ai, que mau passe. Isso. Boa, boa, boa. Segundo post. Era bom para o segundo post. Preciso de melhor entendimento do egoísmo. Preciso de nada, eu passei o mal que vocês querem. Larga-me, cabrão. Uma... Ah, que golo. Parecia que ia para fora. Grande golo, pai. Quem largou? É, mas com um golo destes, esse aí. Que rasco, foi? Que grande golinho, sim, senhor. Ah, anda lá com isso para frente. Também, foi um golo assim, mas não podia exagerar. Olha, foi um grande golo, pá. Pumba de primeira. Ah, que espetáculo, ainda não tinha visto assim as pormenores. De slow motion. Hiiii. Muito bem, muito bem. Um grande remato de primeira, sim, senhor. Vamos lá, a gente com sorte ainda conseguimos ganhar o campeonato. Estamos ali a poucos pontinhos do primeiro lugar. Estamos a interessar, é verdade, mas... Com sorte, ainda lá vamos. Com sorte ainda lá vamos. Isso, corta a bola, dá aí no meio. Isso. Ui. Ah, que merda, não desmarcou logo. Pressiona, pressiona, não deixa jogar aí, não deixa jogar. Corta a bola, isso. Corta a bola mais ou menos corta para nós, né? Ah, meu Deus, ao posto. Boa, bem ganho, bem ganho. Estou aqui, estou aqui, boa. Ah, tenho que ir lá buscar que o gajo vai dar para o meio. Pimba. Pimba. Ah, meu Deus, é querendo, pá. Que cheiro espetáculo. Ah, meu Deus, como é que esta bola não entrou? Muito bem, muito bem, Hunter. Vamos subir a... Ah, subi a apagar, estou a ver. Ai, então. Estúpido, pá. Ah, corta a bola, isso é nossa, isso é nossa. Bem jogado. Foi aí na linha. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Olhe, olhe, olhe. Boa. Estou na linha. Isso. Foi, foi, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá. Hunter. Está em campo. Ah, o que era esse? Se ele dá de calcanhar para o meio. Ele põe a minha jama e a bomba lá para dentro. Não enganho. E eu estou. Estou ali. Estou ali. I'm aqui para a linha. Yannick Carrasco. É, Saul. Nada aqui. Oh, caralho, é spa. Griezmann. Hunter. Griezmann. Opa, era bom mas o gajo foi baseado para a frente, não é? Para nada! Para nada! Eu gostou. Eh pá, o que é que eu estou a fazer na defesa? O Lenin vem para aqui, por acaso veio. Isso! Isso! Bora Hunter! Bora Hunter! Bora Homem! Bora! Segundo poste! Uuuuh, carassas! Tem saído mais força. Mas acho que não dá para fazer mais também. Ah! Ganhou, ganhou! Boa! Ih, que mau passo! Desculpa, desculpa! Pensava que ias ficar para trás, para a frente, olha. Se eu logo mau passo. Oh, carassas! Eu vou pegar o tempo para o tempo, não vou pegar a frente. É bom saber quanto mais é o tempo, isto não foi sempre uma caixa de tempo. O tempo foi que eu estou a fazer. O tempo foi a primeira vez. O tempo foi a primeira vez. O tempo foi a primeira vez. O time foi a primeira vez. A primeira vez está em a segunda vez. Vamos isso! Meus meninos e minhas meninas! Agora um zero não está mal, não está mal, eu não gosto de um zero, um zero é um resultado muito tamanhoso Mas nem estamos a jogar mal, já podia ter marcado ali um golito, não consegui infelizmente Ui, vou assim perdendo a bola Ah, que porcaria, teste quando esta merda acontece, bem ganho, bem ganho Que a gente está a pedir a bola e eles fazem o passo primeiro Ih, espetáculo, espetáculo Estão a ver, que espetáculo, muito bem Que entendimento, perfeito, dei ali de primeira Griezmann a ver a desmarcação espetacular Fez um tela dele Muito bem, é assim que eu gosto Dois é, dois é, dois é, dois é que é bom Dois é, dois é, é que é bom mesmo tendo uma falha Ai, já fiz merda, engana-me no tom Ai, na-me no tom, caralho Senhora, gás Ah, senhora, boa, boa Já aqui eu, olha aí eu Ixi, ixi Já foi Já foi, já foi Ai, já tinha até merda da bola Ah, caralho Pressiona Merda, pá O gajo não veio fazer a mancha Estou lá, estou lá Não estou, não estou Estúpida O que é que vai ser? Vamos ver Ah, veja nada Ah, que é que vai ser? Ah, caralho Ah, caralho Ah, cara É, fica Boa Ah, grao, eu Ai, grai, é sim, boa, boa, boa Ah, ela é da vantaia, ainda é? Ainda, tem, digo, comigo, fiz falta Tito Oh, teto Anda, ainda é, boa Para jogu Ai, eu vi, eu vi O substituto está chegando, vamos tentar recuperar o dano agora. Agora o Hunter. Olha o Toninho, não custa nada. Em vez de passar logo o estúpido. Oh que Toninhos do caraças. Tinha feito logo um 2 comigo. Ia buscar a bola na linha, continuava. Estúpidos, isso foi fora não. Tito. Podias ter dado a bola para mim Tito. Mantentei-te mal posicionado. Mal timing. Oh caras, logo dois seguidas. Qual é que ainda tenho uma boa pontuação? Muito bom. Ganha, ganha, ganha. Caraças, estava aí à tua frente. Brava. Mas eles ainda tinham a linha. E o Coq é o seu amigo, nessas circunstâncias. Não há muito tempo para ir. Vai para trás. Ohhhh. Carasas. Por pouco. Por pouco mesmo pá. Tem remato de primeira. Mal passo pá. Que mal passo é o Hunter A sério Então, ninguém corta a bola Anda lá, onde é que o jogo acaba, nunca mais acaba Os gajos estão a fechar o meio agora Felipe Luis E é um time que está coordenado juntos Para garantir que a oposição não tenha um chão Play forward, um pouco de menina nesse ataque Tito Pressiona, pressiona Merda Ganhou, ganhou a bola, olha aí, olha aí Ai, que mal passo, olha, ainda ganhou a bola Ui, quase Mas que raio de tática é esta agora? Vamos jogar com três avançados, é? Assim, é, não é? Eu ali no meio E depois tínhamos dois treinos Bem, é bem, 2-0 Muito bem, estamos a jogar Está bem Sim, ia manter Alta competição E se conseguimos chegar aos primeiros lugares 8.13, e aí se conseguimos todos Marcarmos um golito Controla até o pit final Vamos ver se o encontro Sempre a andar Sempre a bombar Bora O que é que temos agora? O avançar E já valemos aqui a maguitazinha 80 Avançar 10-0 Foi um bom resultado Até chegamos bem Nós não fizeram assim Grandes oportunidades Fizeram um remato oposto Do resto Nada de especial Manga comprida As riscas E o que é que temos? Equipamento Chuteiras Mais umas chuteiras Não está danada Temos tudo desbloqueado Já passámos Deve ser estas pretas Vamos ficar com estas pretas Preciso e cinza Não é? Ele é um desenho engraçado Publicações Outra aqui Madrida A superdita A visualização No campo E tem tudo a ver Com isso Claro que sim Eu não é que faço Esta merda a andar Ahá Segundo lugar Ora Estamos a 3 pontos Daqueles cabrões 3 pontos do Barcelona Poco de treino Vamos ao treino 3 pontos do Barcelona Ainda conseguimos ir lá Ainda conseguimos ir lá Sucesso começa Uh Que caçoneira Nem mais Sucesso começa Num bom treino Vamos lá Precisão Ah Dribble de precisão Ui É por aqui Não Não Ali Bora Ah Já fez-te muito Anda Para trás Talvez aqui Ui Já fez-te muito A porcaria Para trás Anda Boa 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 Bem Não está mal Não está mal Não está mal Posto de bola Em drible Ok É tipo Meinho Deve ser Não é Pois é Pois é Já ficamos sem merda Deve ser Vai para ali Agora Boa 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 É Não pode vir para aqui Bora Bora Toma E agora são 3 Bora 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 Está ali Vamos fazer aqui Aqui Olha 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 Oi Oi São 3 Oi Assim é difícil 3 é trabalho É muito trabalho Pumba Oi Quase que saía Quase que íamos fazendo a geneira Oi Ah pois é Ah boneco Ah mesmo se conseguimos um A Tinha até dado a bola assim Logo a correr Lá para o cantinho Mas não Enganei-me e veio para este lado direito Não deu Não deu Ok O que é que subimos? Agilidade e dribble Boa Boa Sempre muito bom Hoje foi um bom treinamento Oi O que é que se passa? Parceria Como é que é, partners? Estou sentindo ótimo, irmão Não pode ser um bocadinho Não pode ser um bocadinho Não é verdadeira, não é? Não pode ser um bocadinho 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 Mas é, estamos a jogar muito bem Estamos a jogar muito bem E podemos ali realmente chegar ao primeiro lugar Está ficado em provar o seu valor em Las Palmas Nunca Nunca Uma rosa Vamos para uma rosa Lindo Vai ficar tão linda Aquelas Palmas Como é que está o tempo? Ok Ainda podemos fazer aqui Vamos fazer mais um joguito Aproveitar Podemos fazer para ir Dois Que isto Senão nunca mais acaba Nunca mais acaba Vamos aqui A nossa caminhada A nossa caminhada Ah ali Será que é aquilo? Não Se aquilo subiu ali mais um tracinho ali No CP6 O CP6 é o capítulo 6, né? Subiu ali mais Ah, então se calhar ainda faltam uns joguitos Não sei se este é Esse conjunto perto sozinho Não gosto da parte perto sozinho Não estou a achar piada Se calhar é isso, né? Vamos ali fazer mais uns joguitos Eu tive que mover uma certa caminhada Da minha casa O Vicente Cali Vou fazer mais uns joguitos Para então Acabarmos aqui Metropolitano Metropolitano O Atletico Madrid Línea Então Alan, 442? Sim, acho que parece que é assim Martin Sim, é a convenção É a que o manager refere O bagulho foi direitinho Refereiro Blue Offside Aqui eu Boa Ui A merda Demorei muito tempo Viu A linha Daí na linha Estou aqui outra vez Atletico Madrid Atletico Madrid Atletico Madrid Atletico Madrid Atletico Madrid Ah, caraças Merda Ganhou, 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 ganhou Ganha a bola Vamos logo para frente Está no Griezmann Olha aqui eu Olha aqui Olha aqui O que é Olha aqui Olha aqui Olha aqui Griezmann HUNTER já foi, já foi muito bem não dá-nos hipótese vem a Barcelona, vem a Real Madrid vem o que eles quiserem muito bem, muito bem continua a dizer não estou a custar nada daquela parte do capítulo perto sozinho venço em conjunto, perto sozinho será que o que? abdicamos de ser realmente o melhor em termos de títulos individuais para sermos o melhor em termos de títulos em conjunto se for assim não é mau se for assim não é mau e títulos individuais são sempre bons imagina aí o Ronaldo sem bolas de ouro não deixava de ser um grande jogador e um dos melhores do mundo mas pronto não tinha a bola de ouro, era diferente mas não tinha a bola de ouro com isso vamos ver a bola de ouro em sua própria cidade é muito difícil muito difícil oi 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 estou ser o árbitro então então dá-lhe o tamanho caralho eles apanharam o caminho não é? pura e simples para uma clima de sua estatua com suas finanças a fome vai se passar para trás oh que sorte O que ele vai fazer com isso? Tem que ter calma para fazer a intercessão. Eu gosto do look deste ataque. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Tem que ter calma. O que é o Grisma? Grisma. Agora pode-a o que ele tá. O que é o Grisma? O que é o Grisma? O Grisma tem um golpe e é um subterno. Morra, morra, morra. Em cima deles, me deixa jogar. Ganhou, ganhou, ganhou. O que é o Grisma? Isso é o da Wisma. Pissiona, pissiona, ele vai passar para trás. Vai passar para trás, mas não serveu de nada. Advantagem, Atletico Goberman. É um bom jogo. Não, não vou deixar mais uma parte da segunda parte. Estou muito ansioso para a segunda parte para ver como esta vai acontecer. Vamos para a frente, vamos para a frente. Vai mais para a linha. Isso. Ah, caraças, não pera para a linha. Não era para o Griezmann que eu queria, pá. O gajo da linha estava sozinho. Merda, pá. Mal passo. Porta. Queres ver? Ai, caralho, pá. Dá na linha, dá na linha. Isso. O que é isso? Não era isso, pá. Estúpido. Ah, já ia custar. Tinha até dado na linha lá em cima, cara. A merda. Mas dava na linha, nós dois íamos para a frente. Tinha que fazer a possibilidade de fazer um dois. Agora, passa-me cá para baixo. Depois de cima, alto. Um passo alto. É bem mais fácil para as defesas defenderem. Oh, onde é que eu estou? Estou aqui. Agora pensava que era o azul. Ah, vai. Isso é nosso. Isso não é nada. Boa. Isso não é nada. Daqui eu. Boa. Vai mais aí na linha. Isso. Dali. Aqui é o Hunter. Ai, que bom passo. Falha minha agora. Agora foi falha mesmo. Eu acho que isso é uma boa performance, não é? Alan, de ele na primeira linha. Bem, ele jogou muito bem, não é? E ele ganhou-se um gol. Para colocar a sua equipe em frente, com a primeira 45 minutos. Excelente trabalho. No ataque. Atletico Madrid. Brilhante. Brilhante. Olha, abre os olhos, pá. Ah, estúpido. Hunter. Eu já fiz a fisiotera. Que isso? O que é isso? Esta merda. Oh, manda vir com os galhos, pá. Vamos ver isso, pá. Nós todos os campos tão mal. Olha o Gaetan. Viu com o Gaetan. Ganhou, ganhou, ganhou. Isso. Ui. Bombeeeeee! Toma, caralho, pá. Que gulaço, senhor. Que gulaço, caralho, pá. Que caralho, isso é, pá. Foda-se todos os ângulos. Aqueles estúpidos foram para a linha. Não estava lá ninguém. E bombe, boneco. vai piscar e vai piscar e com asas laias não faça um minho comigo com o seu amigo eu marco coisas de vez em quando mas é para o seu amigo ai que enganei-me no botão estúpido eu vi que está feita e clara antes e depois para cima deles ai quase ganhava, quase ganhava nossa anda também está rápido ai não fiz nada, ahhh cagando a tanga o que é que foi, tem cuidado, toma cuidado na tromba anda a tanga, anda a tanga tem cuidado ai que estou cuidado no arpaider bora, 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 bora Hunter oh, que tanga, ganhei, ganhei ahá, já foi, já foi, já foi, já foi, toma ai boa, boa, bimba caraças foi bem, foi bem, foi bem uma boa jogada individual oh será que eu sozinho olhou sozinho outra vez oh cabrão, ai cadê a mama ganda trancada filho da mãe, a gente já conversa a gente já vai ter um teto a teto oh meu Deus ai cadê a opção e é a Tietchan ah tá ali é o segundo é o risco não é que é isso é o risco amante é o risco 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 Muita pressão, muita pressão. O que? O que? O que? Vais ganhar? Não vais nada. Vais ganhar juízo para tentar uma próxima vez. Não passe, passe daqueles altos força. Não sabem fazer, não inventem. Essa é nossa, não tem ninguém. Cleid, desculpe pelo defender. O Griezmann, não vais ajudar também. Lá que estás a ganhar 2-0. Não passas nada na defesa, cabrão. Isso, isso. Olha, 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 olha. O gajo ia me apanhando. Já foi para dentro? Pumba! Mesmo assim, muito bem. Muito bem. Muito bem, assegurar ali para o nosso Campincha. Lá na frente, muito bem. Uh! Muito bem jogado. O gol do Marseille, Alan. Ainda não temos marcado gol. Viemos aqui bem para dentro. Era para pular no cantinho. Foi para Griezmann. Não foi mal. Foi muito bem jogado. Foi muito bem jogado. A mostrar aqui realmente o poderio desta equipa. O gol do Marseille, o gol do Marseille. Foi muito bem jogado por dois minutos. O gol do Marseille, o gol do Marseille. Foi muito bem jogado. O gol do Marseille. Foi muito bem jogado. O que está. O que está. Será que já apanhámos o Barcelona? Era fixa, ou se estivesse escorregado. Ficávamos com 3 pontos. A gente ganhámos. Ficávamos empatados. Não sei se temos mais gols ou não que eles. Ou se temos a vitória sobre eles. Ele é o primeiro homem do momento. O final. 90, 90 minutos, 1 gol, 29 receitas, muito bem, 81, já subimos um ponto de perícia, nada, sim, sim, já tínhamos subido ali no drible, nossa, uma aceleração, o que queira, portanto é normal, agora, vamos então ao equipamento, o que é que temos, mais chuteiras, ainda falta 2 ou 3 chuteiras, agora 4, com as duas lá de cima, é, 5, dá tantos 5 chuteiras, agora vamos jogar com elas, vermelhas, vermelhas, o que é que falam aí sobre mim, vejam bem, Alex Hunter mete mais um, pum, 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 raza pura, no meu Atlético Madrid, Atlético Madrid, com o que disse mais 3 pontos hoje, com o Mr. Alex Hunter em campo, isto não é coincidência, passei ao aula, pois não, claro que não, vamos fazer o treino, com pista gravar, e, e depois olha, ficamos por aqui, só fazer o treino, qual é que eu treino dois, nem vi, este clube está sempre, entre eleita, eleita treina mais árduo que os restantes, Isso é certo! Vamos embora! Vamos lá treinar! Oh! Estampino vir novamente! Resistência e defesa! Ok! Então tem que cortar a bola, é isso, né? X... Ah! Eu corto por fim! Ui! Ui! Crias! Pensa o quê? Ah! Menos 1! Menos 1! Graças! Ah! Ah! Isto já foste! Bora, bora, bora! Ah! Boa! Ah! Ui! Ah! Já fiz a cenário! Não! 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 Boa! Ai! 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 Caralho! Pã! Menos 200! Ah! Mesmo assim, tivemos uma boa votação! Boa! Como é que a defesa não nos interessa muito, não é? Defesa avançada? O que que temos de fazer? Não permiso que o todo adversário marque que quanto mais tempo imprimir o botão de corte pé, mais forte será o desarme. Ah, não sabia disto! Passo rasteiro, sprint, manter. Pumba! Ah, isso não vale! Merda! Oh, caraças! Ah, falharam bichos feitos! Boa, boa, bom corte! Oh, caraças, pá! Eica merda, o gajo pintou-me bem ali o truque! Ah, estúpido! Ah, foi! Bem, bem, bem! Temos que cortar mais, pá! Isto está mal ali! Ah, que merda! Porcaria, pá! Isto é difícil! 3x2 também, bati-se, pá! Oh, man! Ah! Ah, falharam! Ah, não foi mal, não foi mal! Um B... Um B nem é mal, né? Se tivéssemos feito mais um corte, se calhar conseguimos o A. Ah, não foi mal! Se precisou alguma coisa? Ih, pá! Tama-ca-cua! Agora, o próximo encontro vai ser a bateria, mas para isso está ganhando-se a ter. Para isso, porém, eu posso ser seguro de. Ok. Conseguimos aqui mais uns pontinhos. Como é que estamos? Retilho Barcelona. Ah, cabrões! Pá, 4 pontos outra vez! Faz aí que Madrid 69, pá! A Madrid está... Ah, mas eu tenho menos um jogo! Então, espera aí! Pois é! Vamos já contra quem? Bilbao! Tenho menos um jogo! Passaram-se completamente nesta fase... Ok, pessoal! Vamos ficar por aqui! Estamos só ali! Neste caso, se a gente conseguir agora a vitória contra o Bilbao, ficamos ali a um pontinho daqueles cabrões! Ali um ponto do Barcelona! Portanto, eles já devem ter empatado no jogo passado! Ficamos a um ponto! E quase, quase, quase ali a conseguir... Fechar aqui a nossa época em primeiro lugar! Não sei! Vamos ver se conseguimos fazer! Bem, se ainda estás aqui, deixe-lhe o meu agradecimento! Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo! Mais virão! E por hoje é tudo! Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo! Tchau! Tchau!